Doar é doar, do vento leve, doar é doar, o vento leva. Doar é doar, do vento leve, doar é doar, o vento leva. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Para que pela sua pobreza, vós tornasseis ricos. Para que pela sua pobreza, vós tornasseis ricos. Não haja para alguns alívio, e para outros sobrecarga. Aquele que muito colheu, não teve demais, pois reparte. Aquele que pouco colheu, não teve falta, se supriu. Doar é doar, do vento leve, doar é doar, o vento leva.